Nós estamos de volta, ainda hoje, musical do Jarzinho aqui neste palco. E agora o que que é que você quer? Desafiar o Léo Lins aí. Força! Não precisa fazer. Não, mas eu quero fazer, eu quero fazer. Tá legal, o vídeo tá legal. O vídeo tá bom, a gente já entendeu o que você tá malhando, tá engraçado. Não, não, eu quero mostrar que eu sou melhor, não é que eu tô malhando. Quero mostrar que eu sou melhor que o Léo, cara. Vai tranquilo aí de boa, não tô fazendo besteira não. Primeiramente, Léo... Ah, sabe o que que é? Flexão, Léo? Já ouviu falar flexão? Eu vou te mostrar. O Léo é professor de educação física. Quem sabe, sabe, quem não sabe ensina. Não é isso que tu fala? Aê! Vê se tu sabe isso aqui, Léo, vê se tu sabe. Um, dois... Pode fazer assim, pô? Olha isso aqui. Pode fazer assim? Que coisa? Tu tá fazendo tudo errado. Isso aí, tudo... Ih, nada a ver. Pode assim, Moreno? Orra! Orra! Tá. Ó, ele foi... Se eu tivesse queirar uma nota, eu daria pra mim. É, é... Não, mas, bom, desculpa, ele foi muito melhor. Ele foi muito melhor que você. Até bati palma pra você. É, ele foi muito melhor que você. Pra mim, eu era um atleta, eu era um macaquinho fazendo macaquice. Vamos pro levantamento de peso, vamos pra... Pra mim já ficou provado, deu empate, vai, deu empate. Eu que tô fazendo desafio. Mas não tem peso aqui, Moreno. Ó, tem alguém na plateia. Não tem peso aqui. Não tem peso aqui. Eu vou carregar uma pessoa da plateia, porque pra mim não tem desafio. É, deixa eu ver, uma pessoa da plateia. Ali, ó, sério, a menina ali, ó. Achei, ela, ela, essa menininha aí, isso. Vem, menininho. Isso. Pra mim... Pra mim não tem desafio que eu não tope, não. Vou carregar ela. Peraí, calma, a gente vai segurar que o ventilador tá ligado. Desliga o ventilador. Olha isso, olha isso. Menininha, desculpa, dá licença. Olha aqui, ó, agachamento. Um, dois, três, três, olha isso, ó. Ô, 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 ô. Obrigado, obrigado, pessoal. Durilo! 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 Quanto você pesa? 48. Eu peso 94 Eu tenho mais o último, eu tenho mais o último Mas já deu, vamos assim, deu empate, vai, deu empate Você levantou um ser humano, ele levantou um ser humano, deu empate Não, 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 eu quero provar que eu ganhei Você quer desafio de bebida? A Juliana ganha Não, não é o desafio de bebida, esse aqui, ó Você vai botar essa aguinha aqui dentro da tua boca E a gente é desafio do tapão na cara Tem que tomar o tapão na cara sem cuspir Danilo, eu quero mostrar que além de força também tem resistência e beleza física A gente acredita Ô Danilo, para de interromper, a treta é dele, seu arrombado Não tem treta É, faz logo isso aí, vai Trata, 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 trata Ó, pra não falar que eu sou frango, eu vou começar tomando tapa, beleza? Tá bom, tá bom Tu pode começar primeiro Tá bom Não, só eu mesmo agora Tá bom, só você bebe, vai lá Tá bom, só eu mesmo agora Não, só eu mesmo Tá bem, cara? Ô Moreno Bom, Juliana, ajuda aqui O que tem pra agora, Diguinho? Bom, vamos agradecer a plateia aqui E-Tec, professor Carmine Biagio Faculdade das Américas Colégio Albino César E também o Colégio Colasso Bom, vai limpando aí A Tânia Calil e Jair Oliveira O Mundo é Grande e Pequenino Dia 20 e 21 de maio Sábado e domingo, às 17 horas No Teatro Morumbi, em São Paulo Bom, tem musical do Jairzinho agora Vai, Jairzinho, vamos lá Obrigado Obrigado Obrigado